Sejam todos muito bem-vindos ao curso de extensão Plano de Gestão de Dados, Conceitos, Usos e Vantagens. Este treinamento é uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e conta com parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital, a Rede Cariniana. A coordenação é da professora doutora Paula Karina de Araújo, da UFPR, e de uma das bibliotecárias da UFPR, a Caroline Costa Rodrigues de Lima. Este curso foi pensado dentro do contexto de mapeamento do ciclo de vida da pesquisa científica. Então vocês vão aprender sobre gestão de dados científicos e a ciência aberta, vão saber o que é, como elaborar e como usar um plano de gestão de dados e todas as suas vantagens, ferramentas e formas de hospedagem, e serão abordados também os repositórios de dados científicos. A atividade final do curso é criar um plano de gestão de dados. Encerramos a apresentação por aqui e esperamos que todos aproveitem ao máximo o conhecimento que estão prestes a receber. Vamos começar?